E aí gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus! E o friozinho já chegou aí na casa de vocês? Aqui já tá um friozinho gostoso! Então bora fazer um chocolate quente que combina demais com um filminho e uma pipoca, né? E se você chegou aqui no canal agora e não é inscrito, se inscreva, deixa aquele joinha e ative o sininho pra não perder nenhuma notificação, pois toda semana temos vídeos novos. E chega de conversa e bora pra receita! Então vamos lá ao nosso chocolate quente mais fácil e impossível, viu gente? Aqui na panela eu vou colocar um pouco do leite, eu tenho separado meio litro, tá? 500ml. Mas primeiro a gente coloca só um pouco pra dissolver uma colher de amido de milho. Uma colher de sopa, tá? Gente, não fica a gosto, não precisa ter medo. Gente, cozinhou bem, não fica com gosto de papinha. O amido de milho é só pra dar aquela cremosidade, entendeu? Então você não precisa exagerar na quantidade. Ó, dissolveu, eu vou colocar o restante. 500ml. Agora eu vou adicionar nesse leite 4 colheres de sopa de Nescau. A minha receita é com Nescau, mas se você tiver outro achocolatado, pode fazer também. Agora eu vou ligar o fogo. Nesse chocolate quente, eu não vou adicionar açúcar, porque o Nescau ele já é bem docinho. Então não tem necessidade. Agora se você for fazer com chocolate em pó 50, 70, aí você adiciona um pouquinho de açúcar, tá? Você prova e vê a quantidade que você gosta. Tá? É a única diferença. Que eu acho que aqui com 4 colheres de Nescau já fica bem docinho, pro meu paladar. Mas se você achar que não tá tão doce, você coloca um pouco de açúcar. Agora aqui a gente vai mexendo. Sempre perto, né gente? Porque isso pode subir e sujar todo o seu fogão. E assim que começar a ferver, eu venho mostrar pra vocês o ponto pra gente colocar um pouco de creme de leite. E pra vocês verem a cremosidade. E olha já a cremosidade desse chocolate quente. Faz um minutinho que tá fervendo. E olha como ele já tá bem cremoso. Tá vendo? É só deixar cozinhar aqui dois minutinhos, que você não vai sentir o gosto do amido de milho. De jeito nenhum. Isso eu te garanto, tá? Deixa eu pegar uma colher pra mostrar a cremosidade pra vocês. Olha isso, gente. Como que ele já tá super cremoso. Não precisa ficar enfeitando, não. Colocando um monte de ingrediente aqui pra ele ficar gostoso, não. Agora eu vou abaixar o fogo no mínimo. Já cozinhou aqui por dois minutinhos, tá? Eu vou adicionar... Aqui é opcional. Aqui o seu chocolate quente já está perfeito, maravilhoso. Aí eu vou adicionar meia caixinha de creme de leite. Pra dar mais uma cremosidade. Se você não tiver o creme de leite ou não quiser colocar, tudo bem. Vai ficar maravilhoso também. Aqui eu só vou deixar encorpar aqui, né? Misturar bem. E a gente já pode desligar o fogo também, tá? Aqui não precisa ficar com muito tempo, não. Mais um minutinho. E tá pronto. E o nosso chocolate quente está pronto. Vou desligar, vou colocar numa canequinha e já venho mostrar pra vocês o resultado final desse chocolate quente. Até já. E esse é o resultado do nosso chocolate quente. Gente, olha a cremosidade desse chocolate quente. É tudo de bom. Vamos correr lá pra cozinha pra fazer esse chocolate, pra aquecer esse friozinho que tá uma delícia, né? E agora eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho como que tá super cremoso. Olha isso daqui. E lógico, conforme ele vai esfriando, ele engrossa mais ainda, né? Deixa eu experimentar pra ver se tá bom realmente. Hum, gente, é tudo de bom. Corre pra cozinha pra fazer que você não vai se arrepender. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Deixar aquele joinha aqui pra você, não custa nada. E pro canal faz toda a diferença. Ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo. E eu vou ficar aqui me aquecendo com esse chocolatinho quente que tá maravilhoso. E até o próximo vídeo.